O que é que você vai entrar? Não, você gosta mais. Deve usar a Rede Globo! Estamos aqui pra mais um espetáculo de futsal. O jogo entre Espanha, atual campeã da Eurocopa, com a Itália, campeã mundial de futebol. Um grande espetáculo. Estamos aqui também com o comentarista Leonardo Rotondo. Leonardo Rotondo, o que você espera dessa grande partida de semifinal da grande Copa do Mundo de Futsal? Brasil 2008, Rio de Janeiro, Brasília, de 30. Calma, eu não sei, esqueci a data. O que você espera desse jogo? Eu espero um jogo muito equilibrado entre o Brasil B, que é a Itália, e a Espanha. Levando os canecos ultimamente. Vamos torcer pro Brasil B. E o Itália vestindo outra camisa são brasileiros. Brasilianos, força! Isso aí, Léo! Um grande espetáculo entre Itália e Brasil. Tava ali o torcedor vitando Itália, o torcedor vitando Itália, a bandeira da Itália ali, a Itália e o Brasil. São grandes países que tiveram aí Terra Nostra, Norvela, Esperança. Estamos aqui. O que vocês vão achar do Brasil e Itália? O que vocês acharam? Eu não achei nada. O que vocês acharam? Eu acho que ele achou a camisa. Não foi Brasil e Itália. Foi Brasil e Rússia, Ju. Só fico aí, tá realizando aí, meu. Beleza? Não quero. Eu não vou comer, não.